Salmo 107 Louvou a Deus e pedido de ajuda Porque o Filho de Deus foi exaltado acima dos céus Sua glória foi anunciada por toda a terra Arnob Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto, meu coração Vou cantar e tocar para vós, desperta, minha alma, desperta Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens da vossa verdade Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória e refúgio da terra Sejam livres os vossos amados, vossa mão nos ajude, confie-nos Deus falou em seu santo lugar Exultarei repartindo-se quem, e o válido suporte me direi Galahad, Manassés, minha pertença Efraim, o meu capacete, e Judá, o meu centro real É Moab, minha bacia de banho Sobre Edom, eu pôrei meu calçado Vencerei a nação filisteia Que me leva à cidade segura e a Edom, que me vai conduzir Se vós, Deus, rejeitais vosso povo e não mais conduziste as suas tropas Dai-vos, Deus, vosso auxílio na angústia Nada vale o socorro dos homens Mas com Deus nós faremos proezas E ele vai esmagar uma pessoa E ele vai esmagar uma pessoa E ele vai esmagar uma pessoa A VALIDAY SAFER COMO É CREDITNIME Proje beber COMO É TEN COMO É COMO É TEN EU EU EU